Música Ainda? Não tô Não, não mandou Ah, vou ligar pra ela pra mandar ela mandar Liga Pera de achar que ela Que eu quero ficar com ela Não acho que você queira ficar com ela Para de achar isso Ai, filho Vamos voltar à velha discussão de quando eu falava Tudo que a dona Iranete teve que vir Do Japão pra te falar Vamos voltar nessa Influenciado pela sua mãe É puro ciúme Sou, você acabou de dizer Você é assim Você não é assim Então não vem ser grosso Comigo de graça e achar que vai sair tudo bem Né? Não vem ser grosso Não vem me ignorar Entendeu? Tá tudo bem Eu tenho que rir Eu tenho que aplaudir Eu falei pra gente parar Eu estou mais do que parada Eu não sei o que eu tô fazendo aqui Mexendo o olho e respirando Eu acho ótimo A gente dá uma palma Mas eu acho maravilhoso Eu não sei o que eu estou fazendo aqui Não vem ser grosso É isso que eu falo E vai ficar com muito Eu não sei o que eu tô falando